Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje. Eu vou abrir meu celular de momento, dê essa mensagem aí pra mim. Agora o Bruno pintou o cabelinho cor de caju, isso tá no formato caju. Do nada, assim, ele me mandou, deu um bom dia, sem massagem. Só me mandou falando que tá com o cabelo cor de caju agora. Esse é o SBS, onde coisas como essa e perguntas aleatórias surgem do nada. Quer participar? É fácil, mandem suas perguntas nos links aqui da descrição e bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Bora lá, começar com a pergunta da Alicia Raster. Vemos que a Ema tem uma espécie de interação com o haki do usuário, então é possível dizer que apenas usuários de haki podem manuseá-la? E será que todas as espadas mais fortes tem algum tipo de ligação com o haki? Cada uma de modo diferente, como a Yoru ou a própria Ame no Habakiri? O que acontece? A maldição da Ema, ela suga todo o haki. Na verdade, se o seu usuário tentar segurar, controlar esse haki, é quando ele acaba mal suado e ela vai puxar mais do que deve. Por isso é extremamente difícil de controlar. Somente usuários de haki podem manusear Ema. Sim, porque todo ser vivo possui o haki, só que alguns despertam e conseguem utilizar isso em formas de poderes e outros continuam adormecidos. Pensem o seguinte, um usuário com haki muito fraco, abaixo do esperado do que Ema pede, vai acabar morrendo e sendo drenado. Porque ela tem um nível que ela pede e se o usuário tem um nível menor, não vai dar muito certo. Toda espada tem uma ligação com o haki? E nem todas as espadas. Cada uma das maldições que já vimos, geralmente gira de forma diferente, como as espadas Kitetsu que cortam mais do que devem. Isso está ligado diretamente com a personalidade de cada uma das espadas. E cada espada tem uma personalidade diferente, gerando aí novas variáveis, o que o Uda pode explorar ou não. Muito legal, né? O Lloyd, quão poderoso o Zunisha poderia ser se comesse a fruta do humano que pertence atualmente ao Chopper? Uau, e se ele for um humano que comeu a fruta do Zunisha e a maldição não conseguiu se transformar? Pensou que é um humano normal ali em Zunisha? Interessante, né? Quão poderoso seria Zunisha com a fruta do humano? É difícil mensurar, pra falar a verdade, mas seria extremamente poderoso por conta da forma híbrida que teria altura de Zunisha, com aquelas pernas longas e finíssimas, mas com um corpo meio estranho que a La Oda sabe desenhar aquela coisa bem caricata. Eu gostaria desse pensamento de Zunisha ser amaldiçoado dessa forma, mas não explica como que vive mil anos. Eu acho que é realmente um animal. Eu viajei demais, mas guardei isso daí. Lucas Rodrigues, ele tem uma dúvida que acredita que alguns também possuem no quadro, que apresenta os que podem vencer Kaido num encontrão, porque não tem marinheiros como Garpe ou Sengoku, até mesmo Kong. Eles eram oponentes dignos. E por que não estão aparecendo naquela parte? Porque o Kaido naquele ponto pensou somente em piratas, verdadeiros rivais. A marinha está sempre caçando ele, então naquele ponto somente em piratas. Não quer dizer que as forças da marinha, como mesmo o Almirantes, o Almirante de Frota, o Kainu, o Garpe ou o Sengoku, até o Kong, como você citou, não eram ameaças e não poderiam derrotar o Kaido. Mas naquele ponto ele só estava pensando realmente em piratas. Por que a Big Mom não apareceu? Porque eu creio que eles nunca entraram em confronto e você vê que a Big Mom tem todo esse apego ao Kaido. Eu estou chamando ele de irmãozinho, chamou ele de irmãozinho, deu a fruta para o Kaido. Então eu acho que eles nunca entraram realmente no duelo para o Kaido saber se venceria ou não, tá bom? Mas é por isso. Naquele ponto ele só pensou nos piratas, beleza? Matheus Silva perguntou o seguinte. Será que as calamidades do continente escuro podem usar Nen? Como no mundo dos Hunters, todos os seres vivos possuem aura. Seria interessante Togashi fazer essas criaturas tão fortes a ponto de usarem o Nen como um instrumento natural de defesa ou ataque. Não é como se elas soubessem das regras do Nen ou categorias, mas utilizam por instinto natural. Sim, eu creio que usam o Nen sim. A grande dica é Nenic, é aquele poder que parece uma coisa de distorção temporal. Eu fiz um vídeo bem legal destrinchando os poderes de Nenic e você vê que não é nada mágico. Tudo que ela faz, todos os desejos que realiza, são por conta de uma espécie de distorção temporal que ela consegue fazer. E está ligado diretamente a algum tipo de habilidade maluca de Nen. Então eu acho que sim, todas as calamidades e todos os seres lá usam, nem como você disse, de forma instintiva e muito selvagem. Por isso que até o Netero ficou espantado quando foi pra lá. A Princes D. Jane perguntou o seguinte, se o Shanks mostrar seus poderes no filme, antes mesmo que no mangás, tu pode confundir sobre o que é canon ou não. O que eu acho sobre isso? Jane, eu acho que até o filme sair, veremos o Shanks finalmente se mover e mostrar os seus poderes. O Oda entrou como um supervisor. Quando ele entra como produtor em qualquer coisa, como a série da Netflix, ele só vai pôr o nome lá e não vai fazer nada, não vai mexer em roteiro, nada. Quando ele entra como supervisor é porque ele tem que realmente ficar de olho no que vão colocar. Como esse filme data de dois anos atrás a produção e o Shanks apareceu quantas vezes? Uma vez? O Shanks apareceu e deu o chapéu lá pro Luffy e sumiu. Depois só apareceu bebendo. Como é que os caras vão fazer um filme do Shanks sem informações? Então eu creio que o Shanks vai aparecer nesse período de um ano que temos até o lançamento do filme. O Oda vai mostrar um pouco dos seus poderes, mas também vai entrar como supervisor. E o que pode aparecer nesse filme no fim das contas? Se o Shanks for lutar somente com espadas. Um duelo de lâminas com Mihawk naquela animação belíssima que os filmes trazem. Sem necessariamente mostrar o seu verdadeiro poder. Isso não vai afetar diretamente o canon. E eles tem uma licença poética pra deixar as coisas bem bonitas. E ainda deixar a galera bem hypada por vermos o Shanks lutando. Caso não apareça na série principal, tá bom? Mas concordo plenamente com você. Que se colocarem qualquer tipo de poder no filme que não apareceu na série ainda. É bom ficar de olho e torcer o nariz. Visto o golpe que o Luffy usou em Stamped pra derrotar o Bunny. Aquele golpe não existe no canon, né? Então eu acredito que vai ser mais ou menos nessa linha. Guilherme Dias quer saber qual minha teoria sobre objetos akumados. Nós vimos o Lassou, a arma cachorro. Funkfreed, o Espada Elefante. E existe uma teoria que diz que as akumonomi são derretidas e misturadas junto com ferro. Antes de a arma ser forjada. Fazendo com que ela adquira tais poderes. O que eu acho sobre isso? E se o navio comesse uma akumonomi, ele afundaria? Vamos lá, eu concordo com a teoria da fruta ser derrotida. O que acontece se você fizer uma vitamina de akumonomi? Você vai conseguir tomar ela? Não. Porque se você destruir a fruta, ela vai renascer em outro lugar. É o que eu penso que acontece quando se destrói uma fruta. Ou você come, ou destruiu, ela renasce. Perfeito? Então eu não acho que é isso que acontece aqui. Como que o Vegapunk então une, funde, faz um objeto comer uma fruta se o objeto não tem boca? Eu creio que ele usa o fator linhagem. Por que ele só utiliza a Zoans? Porque tem o fator linhagem de determinado animal. Já vimos que a Jerma tem a capacidade de fazer clones. E o Vegapunk pode acabar se utilizando dessa tecnologia de clones da Jerma. Que possivelmente foi desenvolvido na época dos MADs. Tem essa imagem aí de um míssel e uma akumonomi gerando esse gorila com dois mísseis nas costas. Então eu acho que é ele realmente combinando todo esse material genético com as espadas de alguma forma possível e maluca. Não creio que seja derretendo, porque isso faria a fruta renascer em outro ponto. Agora se o navio comesse uma akumonomi, ele afundaria? Não, porque a fruta não altera a densidade do usuário. A fruta não faz o usuário afundar. Só impede ele de nadar porque enfraquece. Então teríamos o navio boiano, porque a densidade é a mesma. Só que molengão. Seria legal, né? Vamos lá, o Kao 404. Se o Lau agora com o despertar da sua fruta lutasse contra os outros supernovas no X1, fora Luffy e Zoro, de quem ele venceria? Olha, a sua pergunta é muito interessante porque a fruta do Lau é problemática. Kaido e Big Mom não conseguiram lidar com ele. É uma fruta rápida, o teleporte, o shambles que ele faz. É complicadíssimo de conseguir acertar o Lau. O único supernova que eu realmente consigo ver causando problemas ao Lau seria o Kid. Mas vemos que ele acabou também se entregando para o Hawkins que usou meios mais sórdidos, fazendo bonecos de palha com seus aliados. Então tudo depende da tática. Num confronto direto, o Lau se sobressai contra todos. Que não tem, a exemplo, um haki de observação bem avançado como o Luffy. Mas o Kid tem danos massivos. O Hawkins tem outros meios mais sórdidos. O Drake tem uma pele duríssima. E existem táticas e táticas e cada luta é uma delas. Beleza? Mas o Lau realmente é muito forte. A fruta dele é difícil demais dele dar. Tanto que o Oda nem dá tanto espaço de tela para o Lau. Porque é muito cabuloso. A Opi Opi no Miê. Não à toa é a fruta suprema. Toshiro. Acha que finalmente o Oda vai mostrar o mistério no olho dos ouros? Será que existe um mistério no olho dos ouros? Será que o Oda vai desenvolver mais isso? Sabe o que eu gosto realmente? Que o Oda flerta com esse olho de formas incríveis. Às vezes você fala, não tem nada aqui. Realmente é uma cicatriz. E às vezes ele deixa umas coisas nas entrelinhas. E você fala, poxa, por que isso? Um dos pontos mais curiosos e recentes que levantou essa dúvida. Foi uma entrevista com o Nobu Hiro Watsuki. O criador do Samurai X. Que é o sensei do Oda. O Oda começou como aprendiz lá desenhando Samurai X. E teve essa entrevista dos dois. É bem recente isso. E o Nobu Hiro Watsuki disse que o Oda desde o início da série. Naquela época ele já falava que a série ia durar, sei lá, 5 anos. Ele já queria desenhar o Zoro com apenas um olho. Ele tinha isso na mente. Só que o Watsuki perguntou para o Oda. Por que você quer desenhar o Zoro com apenas um olho? E o Oda não respondeu. Olha que coisa maravilhosa. Por que ele não respondeu uma coisa que, entre aspas, seria simples? Ele poderia falar, olha, ele estava treinando. Ou ele cortou esse olho como uma forma de pagamento. Ou é um poder. Por que ele deixou esse mistério no ar? Mesmo com o Nobu Hiro, isso naquela época. Então, levanta-se a dúvida e continua vivo. Tá, galera? Até um tempo atrás, você me perguntasse se o Zoro tem o Haki do Rei. Eu falaria que não. Aquilo é uma intimidação maluca que tem no mundo de One Piece. Só que o Oda, ele deu um 360 aqui o ano. Está explicando tudo. Absolutamente tudo. Espadas amaldiçoadas. Fator linhagem. Sanji. Traje. Muita coisa está vindo à tona. E esse olho pode ter algo maior por trás, como um Sharingan. Eu gosto de pensar também no Zoro abrindo o Oli e ter um olho do Mihawk. Seria simplesmente engraçado demais ele abrir o olho e ter um olho de Falcão lá. Guardem aí, galera. Não desistam desse olho do Zoro. Pode ter alguma coisa assim. Romulo Oliveira. Qual mistério eu mais queria ver o Oda revelar em One Piece? Não vale os clichês, claro, de o que é One Piece. Romulo tem diversos mini mistérios que o Oda vai inserindo nos arcos e acaba não se aprofundando. Não sabemos se ele vai voltar, se vai ficar aquilo meramente interpretativo ou não. Os monstros do Triângulo de Florian, aquelas sombras, é um deles. Temos também David Jones, que seria bem legal o Oda se aprofundar. O David Beckfight, como ele surgiu. Aquele navio, o holandês voador, que pertence ao Van Der Decken e toda a família dele. Por que ele foi amaldiçoado? Quem amaldiçoou, como o navio ainda está inteiro. Tem aquela lua, aquela espécie de esfera que puxou o Bege. É o maior mistério de One Piece. Eu quero saber o que é aquilo, muito mais do que é o próprio One Piece. Que diabos é aquela esfera que puxou o Bege? Não é o Sheik, porque o Sheik, pra levitar as coisas, ele tem que tocar. Não sei, pode ser uma ilha do novo mundo? Pode ser, mas é um grande mistério. Então eu queria saber basicamente isso daí. Mas tem muitos outros que dá pra cavar aí e trazer à tona. Olá, o Good Boy. O que eu estou achando dessa nova moda que está sendo criada com as Webtoons? Ou os Manhuas. Manhuas. É assim que fala. Manhuas. Você acha que podem ser um estilo mais definitivo da história que a nova geração vai conhecer? E se acompanha quais eu acho que podem ser adaptados para uma animação futuramente. Bom, eu acompanho as Webtoons mais famosas, como Soul Leveling ou Tower of God. Eu gosto bastante. Olha só, os Manhuas já são bem famosos, já vieram para o Brasil aqui. O primeiro, se não me engano, que veio foi o Shonshu. Eu adoro. Eu queria muito ver o final, mas se não me engano, não completaram esse Manhuas. Agora, essa chegada das Webtoons é simplesmente fantástica. A internet, galera, aproxima muito o mundo e permite que os fãs conheçam novas obras. O que torna até difícil você ter uma nova formadora de geração, como Naruto, como Dragon Ball, como Cavaleiros do Zodíaco. Por quê? Porque na época o pessoal tinha basicamente aquilo para assistir. Hoje você tem quantas obras no seu leque de obras favoritas? É difícil você focar somente em uma. E as Webtoons veio para reforçar muito isso. Eu acho que principalmente a parte da Coreia ali está vindo muito forte. Está dando um samba na Jump. A Jump, a Shueisha, teve o pior mês de vendas de volumes físicos. Porque eles não estão abrindo o olho em como o mercado está mudando, inclusive lá no Japão. E a Coreia vem muito forte abraçando todo mundo aí com essas Webtoons. É só você ver, tem adaptações vindo para a Netflix de vários Manhuas, de vários Webtoons. Eu simplesmente adoro. Eu amo isso porque traz novas histórias de um modo muito mais fácil, gratuito. O alcance da galera que quer desbravar novas histórias. O mundo está mudando, né galera? Então, se isso poder vir com um ponto bom, como novas obras para sua leitura, que venha. João Messias. As lâminas negras são apenas inquebráveis? Como que o Zoro tornando as espadas dele em lâminas negras o tornaria mais forte? Excelente pergunta. Eu fiz um vídeo bem legal sobre as lâminas amaldiçoadas. E como elas explicam, por que não existe lâminas negras a roto? Por que o Shanks não tem lâminas negras? Por que o Roger? Por que o Odey não conseguiu transformar Emma em uma lâminas negra? Eu vou deixar o link aqui no card e assistam. Esse vídeo está bem legal. Mas se as lâminas negras tornam praticamente inquebráveis essas espadas, como é que o Zoro pode ficar mais forte apenas com isso? O que isso vai mudar no seu combate? Veja bem, para você tornar uma lâminas negra, é preciso ser um com a espada. Ter um controle perfeito. O Zoro está apanhando muito com Emma. Vocês notam aí que ela drena muito o seu haki. Agora ele abraçou e realmente vai. Toma tudo, começou a liberar todo o seu haki. Esse é o primeiro passo. Foi o que eu disse até na pergunta do começo. As espadas, elas têm um nível que você pede. Se você der menos, você é amaldiçoado. Se você der mais, você anula a espada. E é aqui que o Shanks, o Roger, o Odeyem, eles anulavam a maldição da espada. Se você se torna um, voltando ao que o Koshiro disse, o mestre do Zoro, uma espada, pode cortar o aço ou pode não arranhar o papel. Não só a espada, mas a espada Shin também. Então tem toda essa conexão. Você realmente tem que ser um com a sua lâmina. E quando você domina ela perfeitamente, você tem pessoas como o Mihawk, que consegue detonar o Zoro usando uma faca de rocambole. E você voltar lá na ilha do Mihawk, como o Zoro está treinando, o Mihawk cortando o pão, a faca que ele corta o pão é maior do que a faca que ele derrotou o Zoro. Então é isso. Você tornar a lâmina negra, realmente vai colocar o espada Shin em sintonia completa, em um domínio nunca antes visto. E aí ele pode cortar o que ele quiser, como o diamante. Tá bom? Vamos lá. O André Luiz perguntou o seguinte. No último vídeo, eu cogitei a possibilidade de Luz ser uma fraqueza do Barba Negra, o que é bem provável. Mas ao mesmo tempo, sabemos que os buracos negros sugam até a Luz. Ou seja, o Kizaru e Barba Negra são inimigos naturais um do outro. O próprio Kizaru e Shaboud já mostrou ser capaz de fazer feixes fortes de Luz. Sim, é o que eu penso. Olha só, a escuridão não é uma fraqueza para a Luz. A escuridão é a ausência de Luz. Só que, estamos falando de um mundo fictício. Quem joga qualquer tipo de jogo de RPG ou, sei lá, de videogame, sabe que Luz e Escuridão são opostos. E é isso que o Oda traz para o mundo fictício dele. Ele não está aplicando física. Ele não quer saber quanto é a velocidade dele. Ele não quer saber a escala de calor da chama azul ser maior do que o magma. Então, são opostos. Luz e escuridão anula um e o outro. Perfeito? O Luffy, vamos colocar aqui no mundo real. Se a borracha toma uma voltagem daquela do Enel. A borracha ia derreter. O Luffy ignorou. Inventou um golpe maluco. Beleza? Então, pensem no mundo fictício, que geralmente são baseados nesses tipos de poderes. E Escuridão e Luz são perfeitos opostos. Só que o Barba Negra tem uma vantagem, porque a fruta dele realmente está mais para um buraco negro, apesar de se chamar Fruta da Escuridão. E buracos negros absorvem a luz. Ele mesmo disse isso. Recomendo que vocês vejam esse vídeo. Mesmo o Kizaru sendo capaz de gerar luz ali de forma infinita com seus poderes, nada faria com o Barba Negra nesse ponto. A fraqueza que ele teria da luz agora seria realmente algo que impede ele de usar 100% do seu fruto. Perfeito? E o que pode acabar surgindo, quem sabe, com o Eclipse, quando teremos uma Escuridão total. E ele se revele aí como... Por que a fruta dele é a mais poderosa e por que ele estava tanto atrás? Era só para anular os poderes? Ou tem algo a mais por trás disso? Beleza? Ricardo Henrique, nessa caminhada do Luffy, será que no final da jornada, essa seria a tripulação com todos os seus membros passando de 1 bilhão? Você fala isso no fim da série ou após o ano? Eu posso ver acontecendo, mas é um tanto quanto difícil. Temos que levar em consideração o seguinte, todas as recompensas que vimos até agora, vamos pegar dos comandantes Yonkous, porque já sabemos que acima de 1,5 só Yonkous. É o Luffy, Barba Negra, o Shanks, o Roger, Barba Branca, Big Mom e Kaido. Todo mundo abaixo de 1.500 é comandante. Só que temos algo notável acontecendo agora, que seria a queda de 2 Yonkous. E isso pode acabar quebrando um pouquinho essa barreira de personagens se limitando a 1,5. No caso, o Zoro, o Sanji, o trio monstro ali. Talvez a questão maior seja os outros personagens que não vão ter combates tão representativos na questão de recompensa. Vai ser épico? Vai ser épico. Mas precisava pegar alguns oponentes de recompensa equivalente. Geralmente, o personagem recebe a recompensa um tanto quanto maior daquele que ele derrotou. No caso, o Zoro está pegando o King, que tem 1.4, o Bi. Ele pode acabar com essa recompensa no final. Se descobrirem que ele causou dano no Kaido e todo esse caos que vem rolando. O Sanji pegando o Queen também pode acabar equiparando. Tá bom? Todos os personagens passarem de 1 Bi, eu acho um pouquinho difícil. Mas grande parte dos chapéus de palha sim. Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer um vídeo agora com essas novas barreiras de recompensas que podem ser quebradas. Se quiserem, deixa aqui embaixo, por favor. Porque tentamos atualizar esse vídeo aí das novas recompensas para o fim da série. Fernandes Arthur 17. Levando em conta que o Haki tem a ver com ambição, seria o Haki do Dragon talvez até maior do que o The Shanks? Uma pergunta um tanto quanto complicada de se responder. Mas eu creio que o Dragon tem uma das maiores ambições de toda a série, que é derrubar o status quo, derrubar o governo mundial. O que ele fez em Logital, não vimos ninguém fazer agora. É uma fruta ou é a Haki que ama a combinação dos dois? Se pegarmos o que o Ace fez, pelo menos na novel ali, que ele misturou seu Haki do Rei com a sua fruta e conseguiu fazer parar de nevar. Temos o Dragon fazendo aquela belíssima dada de uma tempestade lá em Logital, que está diretamente vinculado, talvez, com o seu Haki do Rei. Ele pode ter um Haki maior que o do Shanks? Pode ter. É um personagem com muito mais experiência, mais velho, conviveu com o Garp, tomado uns punhos do amor. É um dos personagens mais fortes. O Dragon tem um nível para enfrentar um Yonkou, eu não consigo ver ele abaixo disso de forma alguma, tá bom? Ele pode lutar com o Almirante, pode lutar com o Yonkou, é um personagem que está um pouquinho de canto e sempre falamos somente dos Imperadores. Mas ele está no nível desses monstros, sim. E é isso. Bastante pergunta respondida. Mandem as suas perguntas, meus amigos. Deixa aqui nos links, me segue lá no Instagram. E é isso. Espero que vocês tenham se divertido bastante. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. 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 Fui.